Sempre lancei com pontaria de sniper e sangue frio, tipo Steve Care Aprendemos a competir como Jordan, joga empadado a poucos segundos do fim Passa-nos a bola, ninguém treme, faça um bloqueio Para libertarmos o Miguel Barroca, tropa, chuta, apontar, leva-nos a vitória O basket tornou-nos Warriors, endurecemos, mindset, black mamba E juntos vencê-nos como comunidade Partilha o mesmo propósito, o desporto como solução No desporto não há ódios, bros, o foco não são os pódios E o crossover para a turnozelos Aprendemos com o Kobe, bro O game é som e prevalece o coletivo Somos Shooters by Hoopers Não nos deixem sozinhos, isolares na linha dos três pontos Damian Lillard's time Sejam bem-vindos à segunda temporada do One on One by Hoopers Como podem ver, isto vai ser uma temporada com algumas novidades Logo, este cenário incrível E convido já, quem nos está a ouvir no Spotify ou no iTunes Passar também no site da Hoopers para ver, porque vale a pena Temos aqui um cenário feito à medida Feito pelo LS Quem agradeço as horas que dispensou para nos fazer esta obra de arte A Crack Kids também, pelas latas A Sport Design pela estrutura que nos cedeu para que o LS pudesse pintar aqui este cenário Lancelot, Pida Producer e Quala Music, pelo som do genérico Também que gentilmente alinharam em fazer Malagueta, que é onde nós estamos aqui a gravar Também mais um dos nossos parceiros para esta temporada E isto continuamos a jogar em equipa como gostamos e como faz sentido E claro, quero agradecer também à Hoopers por continuar a acreditar neste One on One Se não fosse a Hoopers há cerca de um ano e tal Numa conversa com o André, com o fundador da Hoopers Se não fosse eu a acreditar nisto e a fazer isto andar Se calhar não estávamos aqui hoje, por isso obrigado André, obrigado Hoopers Vamos então começar este primeiro episódio Confesso que estava com saudades Depois de muitos episódios gravados em casa via Skype Por causa das condições que estamos a viver neste momento Finalmente estamos aqui de volta num um contra um de verdade O meu primeiro convidado desta temporada é o Francisco Amiel Francisco, obrigado por aceitares este convite e por estares aqui É um prazer ter aqui também agora esta nova geração A primeira temporada houve uma certa tendência para as cotas Mas agora trazer aqui a malta a representar também a nova geração E tu és desses nomes que está agora também a aparecer E a marcar a tua posição no basquete nacional Por isso obrigado por estares aqui Eu espero que tu atualmente não passes tanto tempo sentado num banco destes Também é outra coisa aqui do cenário De ter um banco de suplentes Eu com a minha idade tenho que me aguentar e ficar aqui Eu espero que tu passes mais tempo dentro de campo do que aí sentado Mas pronto, hoje ficas aí um bocadinho e temos aqui uma boa conversa E a primeira coisa que eu te quero perguntar é Qual é que é a tua primeira memória de basquete? A tua primeira memória relacionada com o jogo de basquete? É assim, eu tenho uma memória muito devida De estar a driblar uma bola no cabo No pavilhão do cabo na Madeira Foi o primeiro sítio onde eu joguei basquete Tinha três anos O meu pai era treinador do cabo na altura Com o Nelson Serra E eu vejo fotos antigamente e eu lembro-me perfeitamente A foto que mais marca é uma foto que até tenho do meu pai a levantar-me para marcar um sexto Acho que marca um bocadinho o resto da minha vida Também É quase um O teu pai seria essa pessoa que te levanta e que é o teu apoio também Tu vai que também esteja relacionado, está ligado ao jogo, não é? E as minhas primeiras memórias são, sem dúvida Tenho duas ou três comandos vividamente mesmo Estar no pavilhão do cabo, apesar de ser pequenino De andar para a driblar de um lado para o outro Na altura até era a Carmen, a minha treinadora, Carmen Fernandes E essas são as minhas primeiras memórias, sim É giro, agora estavas a falar do teu pai O teu pai, assim como o meu, assim como o Nelson Serra que acabaste de falar São pessoas que vêm de Moçambique para Portugal E que acabam por ser alguns dos grandes impulsionadores do basquete cá na altura Se este ano ou no ano fosse há 30 anos Era o meu pai e o teu que estavam aqui Agora já estamos nós a representar também a nossa geração Fala-me então desse percurso Tu começas no cabo com 3 anos Eu não sabia, confesso, falaste nisso Eu não sabia Depois voltas para Portugal Continental, voltas para Lisboa E reinicias o teu processo de formação aqui mais tarde Em Almada, assim no BAC, tinha 7 anos na altura E foi numa altura que eu, portanto, ia começar a fazer desporto outra vez Mais a sério, digamos, mais a sério Na altura que eu experimentava o futebol O meu pai perguntou, como qualquer vídeo de português, exatamente O meu pai perguntou, epá, não sei o que, estás à vontade se quiser jogar futebol Mas por que não experimentas outra vez o basquete? Vês como é que te sentes, como é que gostas? Epá, eu fui a Almada, porque eu sou daquela zona E, epá, fui a um primeiro treino e adorei Lembro-me de ter adorado o desporto E nunca mais a partida e nunca mais, nunca mais joguei E foi aí que comecei, então E até agora, sem parar E tu ficaste no Almada até... Até às 17 E nunca houve E na minha geração esse domínio era evidente Não sei se na tua também era assim Qualquer miúdo que jogava no distrito de estúdio Queria ir jogar para o Barreirense Contigo isso nunca aconteceu O Barreirense já não era aquela força que era, por exemplo, nos meus anos Que toda a gente do distrito de estúdio E não havia assim tantas equipas Mas toda a gente queria ir jogar para lá E eles acabavam por montar super equipas Não só com os jogadores que realmente eram de lá E também eram muitos e bons E a minha geração era a do Minhava e de outros O Betinho, que é mais novo, mas que acabou por apanhar ali Mas eles acabavam por toda a gente do distrito Querer ir parar lá Nunca houve essa tentação Nunca houve essa tentação Preferias ganhadas Preferias ganhadas Não, na minha geração foi um bocadinho diferente Já estava mais espaçado, digamos Ou seja, na minha geração, o Barreirense Nós tínhamos uma boa equipa Vamos sempre na outra pelos campeonatos regionais Acabamos por ganhar alguns O Seixal tinha uma boa equipa também Na altura o Gamayro estava no Seixal O Bem-Vindo, na altura Tinha outros jogadores até das seleções estritais e nacionais Um bocadinho antes Quando eu comecei mesmo Eu era sub-12 na altura Mas os sub-14 do Feijó Tinha uma geração muito forte Que era o Ventura Era o Ricardo Conceição Era um rapaz que se chamava Letras E depois o Barreirense também tinha uma equipa forte Portanto, andava sempre ali muito renido Uns anos caia para uns Outros anos caia para outros Mas nunca E eu sentia-me bem Acima de tudo eu sentia-me bem no Barreiro Que tinha os meus amigos E acho que naquela idade Isso é mais importante Sim, muitas vezes há a tendência Isso até às vezes São os próprios pais que tentam À procura de alguma coisa De um sonho que se calhar não é o dos filhos É mais o deles De levá-los para clubes Teoricamente maiores Mas nem sempre isso resulta Porque lá está isso que tu dizias Os teus amigos estavam lá E numa certa idade Isso acaba por ser muito mais Claro que sim E éramos competitivos Tínhamos bons treinadores E tínhamos ali um grupo bacana Acima de tudo E eu sentia-me bem Eu sentia-me bem Ali era ali que o meu fim do dia Sabia que ia para lá E ia contente Estava a pé de casa Não tinha de viajar Não era assim muito longe Mas não deixavam de ser vinte Trinta minutos Para ir para o Barreiro Voltar Ou seja, xau Onde quer que fosse Portanto Sim, até porque aí também Depende sempre dos teus pais E das boleias E convém Alguma proximidade E tu Em termos de formação Começaste a ir também Na seleção distrital E seleções nacionais também Fala-me primeiro Das seleções distritais Como é que era a experiência O que é que Alcançaste nas seleções distritais também No teu tempo já eram As festas do básquet Ou ainda não havia Era, sim Já era Comecei em Portimão Fiz três anos de Portimão E o último ano já foi em Albufeira Foi aquele primeiro Eu não diria choque Mas foi aquela primeira Coisão um bocadinho Porque nós jogávamos Todos uns contra os outros Mas depois chegou uma altura Eu não tinha ideia Eu jogava Mas não sabia se era bom Se era mau Não sabia se era mediano Pronto Eu jogava E tentava fazer as linhas corredoras Depois chegou uma altura E pronto Aqui já se tem de ver Quem é que são os melhores Quem é que não é tão bom Que não consegue fazer parte da seleção Então começou a haver mais Esse espírito competitivo E foi aí que eu comecei também A olhar um bocadinho mais À minha volta E a perceber Ok Estou aqui Ok Eu gosto de básquet Agora O quão competitivo consigo ser E foi aí nas festas distritais Que isso começou Para mim A aparecer E então Pronto Fiz as minhas Fiz duas seleções De sub-14 Por Setúbal Fiz todas Olha Fiz as quatro por Setúbal Duas sub-14 Duas sub-16 Nós no meu primeiro ano Foi o pior resultado Que tivemos Chegámos em terceiro No meu segundo ano Sub-14 Ganhámos No meu primeiro ano Sub-16 Ganhámos Contra o Porto Na final E No meu último ano Sub-16 Que era o ano Que tínhamos a melhor equipa Perdemos na final Contra Aveiro E até hoje É provavelmente Dez derrotas Que me custa mais Essa e a do E uma nos Estados Unidos Foi Até agora Provavelmente São as duas derrotas Que ainda Ainda me custa mais Nós já vamos chegar Aqui mais à frente Aos Estados Unidos E seleções nacionais Quando é que foi A primeira vez Que foste chamado Lembras-te da primeira Convocatória Tipo O que é que sentiste Foi Foi incrível Lembro-me Estar Completamente Descesmado Até porque A primeira Nem foi para o Europa Nem nada Foi Eu era sub-14 Na altura E era um estágio Sub-16 Estavam a treinar Para o Europeu Iniciar na via Os jogos da CPLP Em Moçambique Em Maputo E eu era sub-14 Ainda Fui chamado Para ir fazer o estágio Com os sub-15 Na altura Estava no centro de treino De São João da Madeira E Fiquei Para mim Foi Foi dos melhores meninos Que eu já tive Na minha carreira Porque É o sonho De qualquer pessoa Representar o país Como é óbvio E Eu preciso ir para uma competição Dessas Em Moçambique Onde De onde veio o meu pai Nunca tinha ido Nunca tinha ido ao país E Foi ótimo E foi E consegui Ficar na equipa E isso que estavas a dizer Também das idas À seleção regional E da forma Como começas a olhar Para o lado E também teres Mais Mais jogadores Com quem te comparar As idas à seleção Não sei se sentiste isso Mas Os treinos Era o tipo Nós íamos para o treino E era tipo guerra O treino Para já Porque nós chegávamos ao estágio E havia Num grupo Onde iam ficar 12 Se calhar estavam 20 No início E os treinos Aquilo era guerra Mas depois também Era essa cena De olhar para o lado E ver quem eram Os outros bases Nós ainda por cima Na minha geração Nem havia tanta informação Eu não sabia Eu via a convocatória Recebia um papel Entregava-me lá no Algez Olha Estás convocado? Está aqui E vi aos não Pedro Magalhães do Porto Não sabia Não sabia quem era a malta Minha geração Era muito boca em boca Vai este rapaz do Porto Nunca o tinha visto Jogar ao Rio Depois ouvi-as falar Depois ouvi-as falar Mas é isso Tu vês em que nível estás E perceberes Espera aí Se calhar sou o melhor De Lisboa De Aveiro Há aqui mais de uns Quantos E isso também É tipo um reality check Fiz Porque também Começas a perceber Ok Tem que melhorar mais isto Tem que melhorar mais aquilo Claro E tu a nível de seleção nacional Então depois Dessa primeira convocatória O que é que Fizeste mais? Então depois Dessa primeira convocatória Nós nesse verão Fomos em Moçambique No ano Já agora Desculpe-me do Lumpé Sim Tiveste a sorte de ir lá E nunca fui Adorava ir a Moçambique E o meu pai cresceu Mas ainda não fui Ainda não tive a oportunidade Ficámos em Maputo Foi incrível Foi Se calhar Com a sai sai As viagens que tenho As melhores moedas E mais marcantes Sem dúvida Sim Adorei Adorei Era verão cá Foi no nosso verão Era inverno lá Mas já vamos estar na praia Na costa do sol Tipo Como se fosse Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Adorei Adorei mesmo E pronto Depois de um ano a seguir Entretanto Vou para o centro de treino São João da Madeira E faço lá esse ano inteiro E como é que é essa experiência De centro de treino? Achas que foi uma coisa importante Para ti também A nível de crescimento Enquanto jogador Até de formação pessoal Foi muito Foi sair de casa Foi começar a ganhar Algumas responsabilidades Apesar de tudo Tinha 14, 15 anos Obviamente que não Foi uma mudança tão drástica Como se calhar Ir para os Estados Unidos Ou estar sozinho Num sítio Diferente Mas com 14 anos Estava no ano na altura É uma mudança grande É um bocado Foi Ajudou-me bastante A amadurecer E pronto E tive a oportunidade De treinar todos os dias Com o pessoal Que era mais velho Que era o núcleo Da seleção nacional Daquele ano Não é? E que me permitiu E me permitiu evoluir bastante Com o professor Augusto Araújo Que também foi um reality check Porque era um treinador muito exigente Que tinha um estilo Um treinador mais velho Que tinha um estilo bastante diferente Dos treinadores que eu tinha tido até agora Que era o Nubak Que era o pessoal mais jovem Diferente Que cada um à sua maneira Pronto Ajudaram-me muito Mas foi um reality check muito grande Como estava a dizer E adorei Foi bom E pronto Iniciar Foi entretanto Para a seleção Fomos à seleção Fomos à Macedónia Foi o meu primeiro europeu Depois no ano a seguir Faço o outro europeu De sub-16 Acabei por fazer Os seis europeus Pronto Dois de sub-16 Dois de sub-18 Dois de sub-20 Ok Vocês depois já não tinham A cena dos apuramentos Vocês já estavam É divisão A Divisão B Sim, sim Eamos sempre Eamos sempre Há uma altura Nessa tua formação Eu não me lembro exatamente Do ano Eu acho que ainda foi Antes de ir para o Algex O Basketball Without Borders Em Almada Ainda estavas no BAC Na altura Não Eu penso que isso foi Não foi no BAC Estava no BAC Estava Tu ainda eras miúdo Tinhas para ir Dezesseis anos Estava Estava no BAC Eu fui para o Jéss Com dezesseis Acho que foi a primeira vez Pelo menos é a primeira vez Que me lembro de falar Um bocadinho mais comigo Eu lembro-me de uma vez Na posada Onde vocês estavam Dormindo de falarmos Um bocadinho E lembro Eu lembro Uma das Para mim Era das cenas Que Daquilo que estava a ver teu Na altura A competir Com aquela quantidade De miúdos Super talentosos Que andavam Que andavam nesse campo Havia uma coisa Que eu me lembro Perfeitamente Conversar contigo Na altura Que era Tu eras Aquele base Tipo Pass first E muitas vezes Abicavas de lançar Para tentar passar a bola E às vezes Abicavas de bons lançamentos E ele Perfeitamente Dizia Puto Baleza Até porque não Porque se estás sozinho Mas é Exato E muitas E muitas vezes Sei lá Muitas vezes Queremos procurar Os nossos colegas Mas é uma ideia Às vezes O extra passo Quando já é muito extra Já não é um bom passo Porque às tetas Já se passaram Alguns bons lançamentos E abdicarmos deles E eu lembro Na altura Tu estás muito A querer pôr a equipa A jogar E na verdade Quando estás também Num formato daqueles Os treinadores Estão ali a observar E vão ver Quem é que são Os mais ofensivos Os mais agressivos Não é? E se calhar Um base Como tu eras Um bom base A pôr a equipa A jogar Mas que se calhar Não estava a olhar Tanto para o sexto Não ficava Tão facilmente Na mira dos treinadores E lembro perfeitamente Dizer isso Puto Lançam Estás assim Lançam Perfeitamente Falarmos sobre isso Olha E a tua mudança Depois para Para o Algex É o teu Primeiro Impacto Em sénior Na liga Na altura Era a liga já Tiveste com Alguns jogadores Também E acho que Não sei Diz-me tudo Mas tem uma hipótese Importante Na tua adaptação Alguns jogadores Mais experientes A nível de seleção Até também Como é que é Essa transição Da formação Para sénior E para uma equipa Logo na liga É assim Eu no ano anterior Tinha jogado em séniores No back CNB Não sei CNB2 Acho que era CNB1 Na altura Ok Pronto Era sub-18 ainda Faziam um e outros Mas obviamente Não tinha nada a ver Com deparar-me de repente Numa equipa com o João Santos Porque eu tinha visto A minha vida toda A jogar na televisão Era a pessoa que eu estava a pensar A primeira pessoa que eu estava a pensar A primeira pessoa que eu estava a pensar Que eu disse Que havia gente mais experiente lá Era o João Mas havia lá mais malta Mas havia lá mais malta O Tonico estava lá O Quintinho O Josimar No ano a seguir Até depois aparece o Jordão Mas pronto Não O Jordão Também foi o Nenciano Exato Portanto eram Eram pessoas que eu via a jogar Não é? Sim Se tu estiveste disposto Como eu acho que qualquer pessoa deve estar Em qualquer área da nossa vida A ouvir as experiências dos outros E aquilo que o José Tem para nos ensinar Se estiveste disposto a ouvir o João O João Para já ele próprio Gosta de ter esse Faz naturalmente Esse papel De puxar os mais novos E de ensinar tudo O que ele tem para ensinar Das experiências todas que tem Por isso Acho que isso Para ti acho Deve ter sido mesmo Foi Incrível Não É uma pessoa especial Sim E tudo o que ela alcançou Não é Não é ser o João Santos Só porque jogou muitos anos Aqui oito O que ela alcançou É uma pessoa que Ganhou E que sabe o que é preciso Para se ganhar Nem toda a gente Que teve grandes carreiras Se calhar Em grandes sítios Mas se calhar Nunca conseguiu realmente ganhar Como o João Já tinha ganho Naquela altura Naquele fim de carreira dele Portanto para mim É um bocadinho Tentei Tentei um bocadinho Absorver O que ele dizia E quando digo o João João para mim Era o experiente máximo Naquela altura Naquela altura Posição específica Por exemplo E era giro Aprendeste a fazer flops com ele? Não Não Esse é um O gajo mais Do barré Se acaba faltas ofensivas Ela conseguia É um talento É verdade É um talento E não toda a gente consegue Eu pessoalmente Não consigo É uma coisa Que se calhar Não estava a dar um treino E que dava a ver De vez em quando Mas foi bom Quintino Teve mesmo Amadurecimento Como nem tanto Se calhar Muitas vezes Nem tanto Como jogador básico Mas como pessoa Eu passava muito tempo Em casa deles Até na altura Porque pronto Eu estava a estudar Mas depois Tinha dias Que se calhar Não tinha aulas E conseguia treinar De manhã lá E depois Ficava mais caro Depois até Depois para o treino Da tarde E depois Na altura Nem tinha carro Portanto Tinha transportes Para não estar Andando a dar um ponto Então deixava-me Ficar com eles E um bocadinho Até mesmo Fora do básquet Ajudaram-me Bastante Mesmo A me adorcer Como pessoa E eles São pessoas Que me guiavam Muito Por exemplo Se calhar Até muitas vezes Nem era tanto O que eles me diziam Mas o que eu Urvia a fazer E é das coisas Que eu também Tentei absorver E fui tentando Da melhor maneira possível Tento fazer agora No meu dia-a-dia E tu nessa altura Tu ficaste dois anos No Algege Dois anos Tu nessa altura Quando chegaste no Algege Ir para os Estados Unidos Era um objetivo teu Passou a ser Em alguma fase Do processo Nesses dois anos Como é que aparece Essa oportunidade também Conta-me Essa saída Já era Eu aprecio-me Que ir para os Estados Unidos Com 14, 15 anos Porque Eu percebi E tive mais certezas Ainda quando estava No Algege Porque eu sabia Que iria jogar Basicamente ao mais alto nível E continuar a estudar Também E conseguir fazer o meu curso Consegui conceder As duas coisas Eu via No Algege Perfeitamente De uma altura Em que o Henrique Que a data estava Em exames E chegar aos treinos Completamente Rebentado Não conseguia E eu via Não é isto que eu quero Para o meu futuro Não é isto que eu Eu quero tirar um curso Quero fazer as coisas Como deve ser Mas quero continuar A jogar basquete E poder estar disponível Para estar nos treinos E nos jogos Como deve ser E não ter de passar por isto Porque a verdade É que aqui em Portugal É muito difícil teres E os professores Não conseguem Não entendem Ou não querem entender Isso já era como era No secundário Sim, sim Aí podemos ir para uma Conversa Que também dava para horas Que é todo um sistema Que está montado desta maneira E que não está preparado Na minha opinião também Para dar o apoio Que um atleta deve ter Eu posso dizer que Na universidade Numa das universidades Onde andei Numa das turmas Dos muitos anos Que passei por lá Tive o Nelson Évora Como colega Tinha acabado de ser campeão Do mundo Em Osaka Acho eu E quer dizer Tens o melhor atleta Do mundo Ao teu lado Na universidade Correr para ir para os treinos Para voltar para ali Porque não há Não há um sistema Preparado para isso Nem há facilidade Nem há o dar a mão Para o dar muitas vezes E eu sentia isso E senti no secundário Algumas vezes Então na universidade Sabia que ia ser impossível Então soube Que era o que eu queria fazer Era o sítio Onde eu achava Que poderia aconselhar Essas coisas Da melhor maneira E foi-se também Entretanto Comecei A falar com Com os treinadores Nos Estados Unidos Até com o Câmara Na altura Que estava Chegava Chegava comigo na Algésia E também queria dar esse passo As coisas foram-se dando Eu Houve treinadores Que vieram cá a Portugal Entretanto Ver alguns jogos Quando eu estava na Algésia Um dos treinadores Era Adjum Texas A Enem na altura E ele meteu-me Até depois em contacto Porque depois acabou Por sair da equipa técnica De Texas A Enem E pôs-me em contacto Com o treinador da universidade Até por onde eu acabei Por ir Em Colgate As coisas deram-se muito rápido Em Colgate Eu estava a falar Com outras universidades Isso depois Foi no meu segundo Do europeu de sub-18 Quando acabei O meu estado de Salfório Tinha-me contactado Mas eu Entretanto Antes do europeu As coisas deram-se muito rápido Com Colgate E eles pagaram As viagens Para ir lá Para ver a universidade As coisas estavam a correr bem Eu fui Gostei Eram duas coisas Desde aquele momento E foi isso Que eles me propuseram Na altura Que era O nosso objetivo Nestes próximos anos Vai ser realmente Tentarmos chegar A esta competição Que não se chegava Desde 94 A 95 E pá Eu gostei muito A universidade Assim mais familiar Que ajudou Um bocadinho Na adaptação Eu ia-te perguntar Como é que é a adaptação Porque de repente Estás numa realidade Completamente diferente E aí já não é Por exemplo Disseste Quando foste para o Car Para São João da Madeira Com 14 anos Sim É uma mudança É verdade Mas tens tutores Tens pessoas Que te acompanham Ali também há pessoas A fazer esse acompanhamento Estás mais sozinho Como é que Mas já estás Noutra fase da tua vida Sim É assim Não estou a duas horas De casa Nem 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 o transporte De carro Ou de autocarro Que é que seja Portanto Eu A minha adaptação Foi Ajudou-me Eu acredito que tenha ajudado Ter ido para aquela universidade Porque é uma universidade Muito familiar E as pessoas acolheram-me bem As pessoas da vila Havia um casal Que era Responsável Por jantares Todas as semanas Faziam jantares Com estudantes internacionais E acolheram-me Literalmente Como meus pais Não tenho palavras Sinceramente E eu tenho certeza Que vão ver isto Nas redes sociais Não vão entender nada Mas vão ver E é uma das pessoas Mais incríveis Que eu conheci na minha vida E foi tudo Para mim Foi tudo Sinceramente Eles já vieram cá? Não Não Eles iam tentar vir agora Mas culpa minha Já são pessoas mais velhas Mas não tiveram-me Não tiveram-me Não tiveram essa possibilidade Mas hão de vir Hão de vir E foi bom Foi bom Porque era um sítio Mais pequenino E toda a gente Os treinadores Ambro-me perfeitamente Eu quando cheguei lá O meu treinador Ter-me comprado Na altura Que eu ainda estava Com aqueles câmbios Dinheiro e tudo mais Ter-me comprado Os meus lençóis Para a cama Ter-me comprado Assim simplesmente Para não aguentar Os primeiros tempos Depois pronto Eu paguei Para quem vir isto Não sei se isto é Uma violação Da rendência Acho que lençóis Acho que pagar lençóis Não viola Nenhuma lá É saber E foi E foi Me ajudou muito Obviamente Depois houve Era complicado Era complicado Eu fui de um Um sítio como Portugal E de Lisboa Que temos sol O ano quase todo Para no início de novembro Começar a neve E só parar a neve Em maio Em termos meses E meses a fim Sem ver sol E termos semanas a fim Com menos 26 Menos 27 graus Portanto Isso foi um choque Muito grande E no primeiro ano Custou-me muito Mas A adaptação Como um todo É como um todo A adaptação Não que é fácil Mas tive pessoas boas Ao meu lado Que me ajudaram Que me ajudaram A fazê-la Mais fácil Tu Acabaste por tirar A engenharia Do ambiente Espanhol Certo Já lá vamos Se calhar Mais à frente Recuperar Este teu lado Sim Espera Que ainda joges Durante muitos anos Mas qualquer dia Vais ter que virar Mais para este lado Diz-me uma coisa Quando chegaste lá Qual é que foi O teu primeiro impacto A nível do jogo Qual é que foi O primeiro impacto E quais é O que é que tu sentiste Que eram as grandes diferenças Entre o jogo Cá E tu até vinhas De uma equipa de liga E o jogo universitário Que ias apanhar Nos quatro anos De seguinte Ok É interessante Porque eu Lembro-me de chegar lá Quando eu fui Até no No verão Antes de ir para o europeu Quando eles me disseram Para ir lá Visitar a universidade Eu cheguei Eles pedem sempre Para fazer uns treinos Estavam algum pessoal Que eles fazem campos No verão Estavam algum pessoal Da equipa E treinámos E eu achei interessante Porque um dos treinadores Perguntou-me Mas o que é que tu achas Que são as tuas melhores qualidades E tudo mais E eu que as minhas melhores qualidades Era ser rápido Era o drible Era conseguir Sassafar-me se calhar De situações mais complicadas Através dessas qualidades Ser rápido Do drible E tudo mais E foi que eu lhe disse Ah, o meu drible E tal Sou rápido Não sei o quê E eu disse-me Não A tua melhor qualidade É a tua Decision making Ou seja A tua maneira de decidir Todas as tuas decisões Que fazes Ou atacares o sexto Ou passares Ou o que é que seja Sabes que isso Estás a dizer Se calhar vai ao encontro De uma coisa Que eu tinha aqui Para te perguntar Que era Se o facto De ter jogado Já em sénior E ter jogado Na liga Se te dava alguma vantagem Em relação às outras E se calhar Esse poder de decisão Se calhar pode vir Daí dessa experiência Que já trazias Se calhar muitos dos teus Colegas não tinham Sim, sem dúvida Sem dúvida E isso acabou por mostrar Um bocadinho também O que eles queriam de mim E foi um bocadinho isso Acabou por ser esse também O caminho que depois A minha carreira universitária tomou Também porque eles também Podiam mais isso de mim E voltando à pergunta Os ajustes foi Se calhar não me safava Tão facilmente Através do drible Ou da velocidade Porque havia pessoas Que dribavam-me tão bem Ou melhor que eu Ou que eram tão rápidas Como eu Ou mais rápidas Intensidade era outra Claro Tive de ajustar Tive de ajustar Tive de ajustar muito interno Por exemplo Do meu tiro exterior Tive de me focar muito mais Nesse decision making Porque depois Aquilo Chegas a um ponto Que é Ou rendes ou não rendes Porque se tu não rendes Vais ter três Eu ia à espera Para bem entrarem Porque aquilo é sempre E são tudo pessoal Com muita qualidade Portanto Foi ajustar-me um bocadinho Também para mim Foi ajustar-me O que os treinadores Precisavam que eu fizesse Para poder Para poder ter sucesso E para poder continuar a jogar Claro Portanto Se calhar mais por aí Porque o jogo era mais físico Era mais rápido Apesar de as regras Serem diferentes Ter os 30 segundos De ataque Muitas vezes parece Que pode tornar o ataque Mais lento Mas a verdade É completamente o contrário Pois é Se jogares de forma intensa Em vez de 24 segundos A correr São 30 Por isso é mais cansativo Claro Portanto Acho que Se calhar foi isso Que eu notei mais E depois ao longo do tempo Fais percebendo o jogo De outra maneira E vais Os três dois vão ajudando A isso Mas depois também Tenhas aí mais E em relação E isso também Tu falaste já Na questão dos 30 segundos Há outros aspectos Do jogo universitário Que eu acho Diferentes Então relativamente A nossa realidade A questão da intensidade Para mim Essa é a maior diferença Eu lembro-me de falar Com o João Santos Que foi um dos nossos convidados Na primeira temporada E ele dizer Que foi isso Que o abanou mais Foi chegar aos Estados Unidos E ver que a intensidade E o Carlos também O Carlos Osado também disse É a intensidade Ser completamente diferente Ou seja Eles achavam Que eram intensos Mas depois Chegam lá E percebem Que espera aí Isto é outro nível É outra É outra realidade E depois Há a questão Não sei se isso também Diz-me tu Tu é que estiveste lá A questão da própria Competição Do número de jogos Ou seja É uma realidade Também completamente diferente E como é que tu gerias isso Também com os estudos E há pouco falávamos Que cá as coisas Não estão Não estão muito preparadas Para isso Lá estão Mas diz-me também Como é que tu conseguias Como é que era quase O teu dia-a-dia Na universidade Pronto Como tu sabes Não sei se toda a gente Tem essa noção Mas a época na NCA Divide-se um bocadinho Por fases Tens a pre-season Que é quando tu chega Nós chegávamos mais ou menos Acho Um dos Estados que têm A summer school A minha não tinha Portanto nós no verão Vínhamos para casa Portanto nós chegávamos lá em agosto Começava a nossa pre-season Até Lá em mais ou menos A meio de Setembro Que era a pre-season Só praticamente Portanto aquilo é por horas Era muita condição física Só que só podíamos fazer tipo 4, 5 horas de basquetebol mesmo Portanto era muita condição física Ginásio Tudo Menos Trabalho com bola Praticamente Depois a partir de meio de setembro Até ao fim de outubro Início de novembro Já se pode aumentar os tempos de treino E aí é treino de basquete 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 Para mim Uma das coisas que eu ao bocado por acaso não disse E que para mim foi uma Mudou completamente a minha maneira de ver as coisas Foi eu cheguei lá no meu primeiro ano E Eu até Eu não tenho a certeza de fazer isto no artigo Para a UPA Mas eu Num dos treinos que nós tivemos de manhã De condição física Como se fosse para o campo de futebol americano Eram 6 da manhã E Tivemos de fazer um teste de condição física Que era correr uma milha em 5 minutos e meio Chegou Depois Um minuto de descanso Correu meia milha em metade do tempo Um quarto de milha Num quarto do tempo Depois era 10 minutos no campo de futebol americano Tínhamos 17 minutos Uma cena assim Acabámos por fazer isto os 4 anos Não tinha nada a ver com o básquet Aquilo Eu no início não percebi Estava a chatear E eles disseram É um treino mental Para ver até que ponto é que vocês Conseguem aguentar E eles acreditavam muito nisso Do jogo Da vertente mental do jogo E para mim Esse primeiro teste foi Aí eu abri Se eu abri a pestana Não tinha aberto Eu cheguei ao sprint Lembro-me perfeitamente Era um 10 E no quinto ou no sexto Só tive tempo de meter as minhas mãos às pernas E começar a vomitar tudo para o lado Mas a vomitar parecia que... Esquece, nunca me tinha acontecido Nunca mais me aconteceu Felizmente Mas é esse tipo de coisas que Começas a perceber que realmente é uma realidade diferente E que precisas de... Não, precisas de dar o salto E não está aí ninguém para te dar palmadinhas nas costas Nem te ajudar Quando as coisas ficam difíceis E pronto E isto pronto É a parte da precision Depois começam os treinos a sério Que são treinos prolongados Muitas horas Depois começamos a época É meio de novembro E aí pronto É diferente E acredito que a parte mental Começa a entrar mais aí Até porque Estamos de viagem muito longa Ou seja, nós jogávamos duas, três vezes por semana É uma época que em si Em termos de jogos é muito curta É de meio de novembro até Meio de março Quem vai até Depois começam mais com menos E pronto Quem conseguir ir mais tempo Vai até o início A Final Four Que costuma ser o início de abril Portanto Para mim O primeiro ano foi muito difícil Acima de tudo foi muito difícil E isso foi um dia já Tipo à frente Porque era Viagem Imagina Viajávamos Terça Se tivéssemos jogo quarta Nós íamos sempre um dia antes Pronto Porque eram sempre viagens De cinco, seis, sete Até oito horas Oito horas íamos de autocarfe A partir de oito horas Tínhamos de avião Portanto Aí a meia da semana Terça-feira Oito horas Pronto Estavas a fazer os treinos Oito horas Iamos para Não sei Imagina que íamos para DC Para jogar contra a American Que era uma das equipas Mais afastadas Tinha de trabalhar no autocarfe Estás a ver Pronto E essa Os professores não nos davam nada Mas sabiam que nesses dias Por exemplo Íamos faltar Não nos prejudicavam Davam-nos as notas Tudo mais Não nos davam nada Como se calhar Noutras universidades Pronto Mas foi uma escolha Que eu fiz Porque sabia que era Uma universidade desse género Mas o meu dia-a-dia Acabava por ser muito isso Em termos da época em si Era acordar E treinar de manhã Provavelmente Se tivéssemos Tivéssemos ali Algum tipo de Eu gostava de fazer Trabalho individual de manhã Ia treinar de manhã Ao ginásio Aulas Almoço Aulas Através Às 4 horas Tínhamos treino Depois a seguir do treino Muitas vezes íamos jantar E voltámos para o pavilhão Para treinar Ou para fazer um tipo de trabalho individual Lançamentos Depois mostrávamos isso com ginásio De vez em quando De manhã E depois Nos dias Depois começavam as viagens Eram viagens Terça-feira Arrancavamos Depois a jogar quarta-feira 8 horas E era aí Que eu fazia até muito Do meu trabalho Gostava muito no início Não estava a habituar Mas era uma coisa Que se tinha de fazer Porque se não ia ficar para trás E andava-me perfeitamente No meu segundo ano Estar Estar-nos nos play-offs E ter de entregar um trabalho Até à meia-noite Com o jogo no dia a seguir E estar tipo No hobby do hotel A trabalhar nos PCs Até era contra o E-Hein Na altura Estar ali a trabalhar Porque tinha Que conseguir ver as coisas Como deve ser Agora É aí que está tudo Preparado para isso Eu estava há 5 minutos No meu dormitório Há 5 minutos Do pavilhão 5 minutos Da cantina 5 minutos Das aulas Portanto Era tudo muito mais fácil Não tinha de andar De um lado para o outro A dificuldade era grande Mas Era isso O meu dia a dia Acaba muito por ser Escola, basket Basket, school E andava sempre nisso E depois E tu Em 4 anos São 4 anos Quais é que são Os melhores momentos Nesses 4 anos As melhores Recorações Esperadas lá Bem Uma é a ida Sem dúvida Sem dúvida Que foi o termos ganho Até mais Porque nós no ano anterior Tínhamos perdido Com essa equipa na final Tínhamos levado uma tareia grande Fiquei de rastros E essa era a tal outra derrota Que como aquela Em sub-16 Que me custa muito Ainda me custa a digerir E agora por acaso Que o Sporting Fomos Quando estávamos na Bulgária Para fazer Apuramente para a Champions Apenas o base Dessa equipa Estavam lá Com a equipa do Londres O 2 London Lions E estávamos a falar Dessa cena E foi o que eu lhe disse Nunca me custou tanto Perder um jogo Se calhar Como me custou Aquilo E o gajo disse Mas seria que vocês Depois perderem aquele jogo Como perderam no ano a seguir Não iam dar hipótese E foi o que aconteceu Nós jogámos em nossa casa No ano a seguir Ganhámos E foi sem dúvida Foi o momento Para mim Sinto que foi o momento alto Da minha carreira E é a melhor memória Que eu tenho E obviamente Depois é ido ao March Para além disso Acho que vou jogar Com algumas universidades Syracuse Nós jogámos todos os anos Com Syracuse E no meu segundo ano Abrimos a época Contra eles Eles tinham ido A final fórmula Ano anterior Portanto Aquilo é um estádio É uma dão Estava com 30 e tal mil pessoas Nesse jogo Foi Foi um ambiente Como nunca vivi Não sei Sabe o mesmo Não sei Espero que sim É bom sinal Espero que sim Mas Estudar Depois obviamente Tens aquele grupo Dos tantos todos Ali a fazer barulho Foi um jogo especial Gostei muito Isso é uma coisa Que as pessoas Se calhar também Não têm noção Até porque nós cá O que vemos Dos Estados Unidos É mais NBA Mas o ambiente No pavilhão Para ver um jogo Universitário É completamente diferente Porque os adeptos Estão ali mesmo A puxar pelas equipas É um ambiente Completamente O pessoal da universidade É um conceito Incrível Eu adorei O pessoal da universidade O pessoal da nossa idade Eles fazem festas Antes dos jogos Alguns já vão Meio tortos Para os jogos Mas eles fazem Naturalmente festas Antes dos jogos Para se prepararem Para estar ali A apoiar a equipe Para fazer barulho E tudo mais É um ambiente É um ambiente Diferente E Sir Aquius Nós estávamos a atacar Na primeira parte Nós estávamos a atacar Para o lado deles Mas não saímos Eu pelo menos Não conseguia Sequer focar-me No ar Era uma multidão De miúdos Atrás De bandeiras Aquelas porcarias Todas da mesma cor Todos de laranja E pronto E alguns desses momentos Vão ficando na memória Algumas pessoas Contra quem joguei Fizemos uma viagem Em São Francisco Que era um sentido Eu queria muito ir Para jogar Um dos turnéis De post-season Foi no meu terceiro ano Quando perdemos a final Fomos convidados Para ir a um turnê E foi Algumas dessas moedas Ter ido ver Um jogo da NBA Na altura Fomos jogos de Boston Tivemos a oportunidade De estar lá mesmo Em baixo A ver o aquecimento E tudo mais Algumas moedas Que estou aguardando Mas que Gostei Quando acabas O teu percurso lá Que é incrível Já sabias O que é que querias A seguir Querias voltar para Portugal Querias voltar para a Europa Mas não para Portugal Tinhas alguma coisa planeada Ou vieste Assentaste E depois é que começaste A pensar nas coisas A maneira como Fui das coisas foi Eu tinha recebido O convite do Sporting Já em Janeiro Portanto eu estava À meio da época Na altura disse Que não ia dizer Que sim Nem que não Que estava concentrado Naquilo E era realmente O que eu tinha Era o meu foco Entretanto a época acaba Quando começa aquela conversa Dos agentes todos Na altura Acontece muito Nos Estados Unidos Quando acabas A correr no start Muitas agentes A falarem contigo Querem que tu trabalhes com eles Então dizem Vem para aqui Vem para ali Achamos que o teu caminho Se calhar é mais por aqui Mais por ali Eu disse Entretanto Isto foi em março Eu disse Vou acabar o meu curso Vou fazer as coisas Até ao fim Depois quando chegar a Portugal Penso realmente Até porque eu Tinha lido na altura O Sporting Também nunca Não ia Decidir nada Até chegar a Portugal E realmente Reunir-me com eles Foi o que aconteceu Cheguei Reunido O Sporting Estavam a montar a equipa Para voltarem Não havia equipa Exato Não havia equipa Portanto Eu entretanto voltei Em maio Foi quando Me reuni com eles Eles apresentaram o projeto Eu achei um projeto Bastante interessante Eu sou Sportingista Como o pessoal sabe Foi uma coisa Que eu sempre quis fazer Foi jogar pelo Sporting Entretanto Até ao timing Das coisas Acabou 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 O meu pai Tinha sido O último treinador Da equipa Que o Sporting Teve E as coisas Acabaram ali Eu achei Que era Que era Se calhar De toda a maneira Como estava a acontecer Que fazia sentido Inversar no projeto E foi Acabei por escolher Acaba por ser Um projeto Não sei se vocês sentem Isso Eu acho que sentem Certamente Para o basquete Para o panorama Do basquete nacional Acaba por ser Muito importante Ter o Sporting De volta Porque Traz adeptos À modalidade Porque é uma equipa Que consegue ser competitiva E vocês já ganharam Inclusive A Taça de Portugal Ainda agora Há umas semanas Mas Eu lembro-me de ver Por exemplo O ano passado Um dos poucos jogos Que vi ao vivo Foi o Benfica Sporting E estava muita gente No pavilhão No Estádio da Luz A ver o jogo Lá sabe E se calhar Se fosse um Benfica Contra outra equipa qualquer Que não seja o Porto Ou o Livarense Se calhar não iam estar Ali metade daqueles adeptos Ou seja É importante trazer E vocês certamente Sentem isso E mesmo os jogos em casa Ainda não vi nenhum ao vivo Mas o que vou vendo Na televisão Também os adeptos Do Sporting Parece que Que deram as boas-vindas À equipa de basquete Sim, sem dúvida Nós temos recebido Um carinho enorme Por parte dos adeptos Do Sporting Onde quer que vamos Eu lembro-me Nós fomos a Jogueira Jogar o ano passado E se não era metade Da bancada Daquela que fica em cima Por trás dos bancos Se não fosse metade Era quase metade Da adeptos Sporting Isto é um pavilhão giro De jogar também Tem sempre ali Um ambientezinho Não é um pavilhão grande Mas em termos de ambiente É dos mais quentinhos Fica quente E receberam-nos muito bem E eu acredito Foi também um bocadinho Por isso Na altura Da equipa Que se estava a formar Era uma equipa Que se calhar Não eram os internacionais Mesmo Os que estavam na seleção Mas era uma equipa De pessoal mais jovem Com energia E com ambições E eu desde o início Que disse Que era uma equipa Que ia estar a lutar Por títulos Porque era uma geração Que eu acreditava E de jogadores Que eu ia conhecendo Que realmente Podiam abanar ali Um bocadinho as coisas E acredito que é o que É o que tínhamos feito É o que estamos a fazer É o que espero Que continuemos a fazer Até ao fim da época E quando conseguirmos Atingir os nossos objetivos E é que eu gostaria É o que tu dizes É que eu gostaria Uma alfada de ar fresco Também para o nosso básquet E que eu queria fazer parte Eu fiz um bocadinho Parte disso E vocês acabas A tua A vossa primeira época Acaba por ser uma época Também algo atípica Não é? Com tudo isto Que se está a passar Vocês acabam Neste regresso Por jogar Taça de Portugal Referente à época anterior E ganham a taça Como é que esta taça Dá-vos também Se calhar Uma motivação extra Para esta temporada Não é? Mostrar que lá está Falaste de uma aposta Em jogadores Já não são jovens De 17, 18 anos Mas que também estão A começar a conquistar O vosso espaço Aqui na liga Ganhar alguma coisa Também vos faz acreditar mais Do que andar Só a jogar sem ganhar Claro Não, sem dúvida Foi bom chegarmos A uma competição A doer E conseguimos realmente Ter esse triunfo Nós tínhamos Nós tínhamos Perdido ano passado A final da taça O que os Santos Podemos também Final com a Iverense Pronto Foi Foi o que foi Tínhamos vindo Na semana anterior De não termos Conseguido a passagem À liga dos campeões Que era um objetivo Que nós tínhamos E Pai Gostou Gostou um bocadinho E termos ganho Essa taça Acho que nos deu um além Também para perceber Que realmente O que nós estamos a fazer E que nós trabalhamos diariamente Pode dar alguns frutos Sim Porque Apesar de tudo Nós tínhamos feito uma boa época Estávamos em primeiro Tudo bem Mas não tínhamos ganho nada Até aqui Portanto Termos realmente Ganho essa taça Para nós Como grupo Foi Dando-nos também Um bocado É Faz-vos acreditar Que Não sei Já ganharam Não faz-vos acreditar Que podem ganhar mais ainda Claro que sim E ganhámos Contra uma equipa do Porto Também está muito forte Que é uma equipa muito boa E demos E demos ali algum momento E mostrou que realmente O que nós fazemos E o que nós trabalhamos Tem Tem ali Um espaço E temos uma margem Para evoluir bastante ainda E que Continuando neste caminho Podemos conquistar mais coisas E como é que Com tanta incerteza Que havia Sobre datas De início da competição E etc Como é que tu te preparaste Este verão Foi um verão também E isso Completamente diferente Sim Uma das coisas Que eu Que eu trouxe Dos Estados Unidos Foi um bocadinho Isso foi Eu não Tentar não parar Ou seja A minha oficina Fora do clube Nunca Nunca Me deixaram E pedi que eu deixasse treinar Ou seja Normalmente Tem que tirar Alguma semana Eu já vi que tu no verão Treinas bem acompanhado Com o Miguel O Miguel Gomes Também Grande chuta Grande chuta Verdade é esse E é bom Eu vou treinar com alguém Que também perceba Que tenha estado E literalmente Nos primeiros municípios Onde eu estou Que tenha jogado o jogo E E acompanhou Foi ele que me acompanhou Durante o verão Na fase inicial Estava tudo fechado Estava tudo em casa Um bocadinho Nós fomos O Sporting Me damos um plano Nós fomos fazendo Em casa Da melhor maneira possível Mas a partir do momento Que se pôde voltar A ter Ou a poder ir ao ginásio Porque os meus autores Pavilhões não estavam abertos Para ir ao ginásio Foi quando eu Comecei E meti na minha cabeça Que o que eu puder fazer Para melhorar Vou fazer Portanto Foi um bocadinho Esse trabalho físico Que eu também precisava Para combatar Algumas razões que tive E tudo Fazer algum reforço De uma escada Algumas coisas que eu precisava E A partir do momento Que os pavilhões Começavam a estar disponíveis Até foi Foi com o Arthur Cruz Que tivemos a oportunidade De usar ali Um pavilhão Ao pé de nós Em Almada Com o Ventura Com o Gamari também Que vinha treinar Com o Galina E vamos Começámos ali A fazer qualquer coisa Nos primeiros tempos Estavam um bocadinho Estavam um bocadinho Enferrojados Por tanto tempo Só a fazer ferro Mas foi bom Para começarmos Também a mexer um bocado E a preparação dos jogos Lá está Porque ok Aí no verão Havia a incerteza Sobre o início da competição Mas agora também Quase semanalmente Há incerteza Porque sei lá De repente há um surto Numa equipa E o jogo está E se mexe convosco Como é que Conseguem-se manter Focados 100% Como estariam Numa época normal Ou isto também Está a mexer convosco? Eu acho É fácil dizer Que não mexes Mas a verdade É que mexes Acho que Por muito queiras Estar focado Por muito que tentes Fazer o teu dia-a-dia Sempre com as mesmas Rotinas As tuas rotinas Vão acabar sempre Por mudar Porque há sempre Qualquer coisa Que está a acontecer Mesmo dentro do clube Muitas vezes pode haver Uma coisa aqui ou outra Que nos impeça De ir de manhã Se calhar Fazer a parte Do ginásio O que precisem Não é tão fácil Portanto Eu sou uma pessoa Que é de rotinas Portanto Para mim Quando eu começo A seguir muito A minha rotina Eu começo Começo a sentir-me Não tão seguro Em relação Em relação À minha preparação Para os jogos E a tudo mais Tu vens gravar podcasts Todos os dias Então Ou estamos a estragar Aqui a tua retina Deu lá Não quero Depois receber Tu Nem Mas não sei o que é Sabe o meu treino Não corre bem Sem o que já recebe Mas Epá E é um bocadinho Por aí Nós tentamos manter o máximo Afastados De tudo o que possa Claro Fecham-se na vossa bolha Não é uma outra maneira De facto Há coisas que vocês podem controlar É o vosso treino E a vossa bolha Digamos assim Exato O que se passa nas outras equipas Sim Até porque nós Agora há duas semanas Fouve aquela situação De não se poder mudar de conselhos Não sei o que Foi tudo cansado Nós estávamos a treinar Como se fôssemos jogar Já sabendo disso Nós treinámos como se fôssemos jogar No dia a seguir Depois acabou por não haver jogo Depois temos de voltar para casa Treinar outra vez Epá Aquelas pequenas coisas Não é fácil Mas não é fácil para nós Como não é fácil para as outras equipas Não é fácil para ninguém Portanto É ir ajustando E diz-me Qual foi o primeiro impacto De jogar competições europeias? Foi interessante O nosso primeiro jogo Foi com o Friburgo Eu conhecia Um rapaz Que era da minha universidade Até Que tinha jogado lá no ano anterior Eu tinha falado com ele Sobre a equipa E sabia Tinha uma noção Mais ou menos Do estilo de jogo deles Mas foi um jogo Que foi realmente intenso Nós aqui temos alguns jogos intensos Mas aquela equipa do Friburgo Foi um jogo Bastante duro E o jogo a seguir Ainda mais duro Foi contra os bós Mas pronto É deles já Mas foi isso Eu lembro-me de Entrar no jogo contra Foi o primeiro jogo Contra o Friburgo Entrei um bocadinho E saí Em dois, três minutos Estava de rastros Estava Parecia que Ou seja Tal como quando chegaste Aos Estados Unidos Houve esse impacto A questão física Sentes isso também Ao ir jogar Sim Na Europa De outra maneira De outra maneira De outra maneira Pá Não se pensaste Até físico mesmo Enquanto era Intensa Intensa Intensão E não era só isso Mas não estava só a jogar Com um pessoal da minha idade Eu sei o pessoal mais experiente O pessoal que sabe fazer as coisas De outra maneira Eu lembro-me perfeitamente De tentar contornar Se calhar alguns bloqueios Pá Não consigo Pá Coisas mínimas Estás a ver Mas que ao longo de ali Duas, três, quatro jogadas Começam ali a chatear E se senti Se senti bastante Ainda mais no segundo jogo Contra os boinos Que eles são todos ali muito Pá E é diferente jogar Com uma seleção também É um bocado complicado Desplicar Sinceramente Acho que é mais sentir É um bocado a sentir na pele Mas foi mais peru É aquelas coisas que desgastam É a dureza Mais do que intensidade Se calhar a palavra é a dureza Não é? É Um jogo mais físico Nesse sentido Do choque Exato Olha Já falei nisto Um bocadinho Há pouco E depois de terem ganho a taça Eu acho Acho que sei a resposta Que me vais dar Mas A nível coletivo E a nível do Sporting Quais é que são Os objetivos deste ano? Olha Cá em Portugal Passa por ganharmos Todas as competições Certo Isso é a palavra Não tem volta a dar Exato Não tem volta a dar Por tudo o que nós trabalhamos Por ser o clube que é Não pode ser de outra maneira Em termos da Europa Nós somos Nosso grupo É um grupo que tem Em termos de competições De clubes na Europa Nós não temos experiência Nem individualmente Há ninguém ali que tenha Assim uma grande experiência Neste tipo de competições Nem coletivamente Porque pronto O Sporting em si Começou Ela retomou agora Portanto Nós vamos Um bocadinho entrar Com Vamos dar o nosso melhor Jogo a jogo Vamos querer Temos equipas boas No nosso grupo Uma equipa da Hungria Uma equipa da Pony Uma equipa de Israel Até porque também não sabemos Como é que vai ser Como é que vai ser Se vai ser em bolha Se vamos jogar um jogo cá Outro jogo lá Por todas as certezas também Que temos neste momento Vamos Vamos confiados Que podemos fazer coisas boas Até porque A equipa que nos ganhou A equipa que tem ganho Ganhou ainda agora O Turco Telecom Na Champions Portanto Nós sabemos que podemos Competir a este nível Temos essa noção Portanto nós vamos tentar Tentar honrar também O nosso país Tentar honrar Portugal Tentar honrar o clube E tentarmos Ao máximo possível Ganhar E ir avançando Sabemos que temos O talento E a capacidade para isso Agora A experiência Sem dúvida Quase ser um fator E esperemos Que com tudo o resto Consigamos contrariar Um bocado essa tendência E diz-me Já estamos aqui Perto do final Nestes anos E já são alguns Apesar de ainda teres Muitos pela frente Mas já são alguns Quem é que foi O jogador Colega Adversário Que mais te impressionou E porquê? Olha O colega O colega Que mais me impressionou Eu acho que vou ter De ir com Os dois bases Com quem eu joguei Na universidade De maneiras diferentes Um porque Era um gajo Que trabalhava Como eu nunca vi E foi um bocado Moldou-me um bocadinho Nessa Influenciou-te Nessa parte Sim Sem dúvida É uma coisa Que eu me orgulho E que tento sempre Dia a dia Que não deixar Que Ele não era o gajo Mais talentoso E acabou com imensos Record na universidade Porque era um gajo Que não deixava Que ninguém Trabalhasse mais Que ele Que fizesse mais Que eu Não deixava Que ninguém Por muito mais Que tivesse Havia uma coisa Que ele não Permitia É que Eles usam muito Aquilo termo Outworking Portanto Eu nunca deixava Que ninguém Fizesse mais Do que ele Para chegar ao objetivo Portanto Isso é uma coisa Que me moldou E influenciou bastante E para mim O pai era um gajo E fui o nosso capitão Durante dois anos No ano antes De eu ter sido E isso para mim O pai é das coisas Que eu levo Mais importante comigo Tanto para o básquet Como espero Para o resto Da minha vida Há de ser assim O outro É um base Que está lá Neste momento ainda Ele é mais novo Que eu Mas tinha um talento enorme E era a parte mental Com que ele Via o jogo Ele era um Tinha talento Tinha talento Era um gajo Que era bom E ao tanto Que ele agora Este ano Era para ir ao draft Da NBA Um gajo Que se calhar 1,80m Mas não vai Por tudo isto Estive lá No ano No próximo ano E o outro Estava a dizer Que assim Mas está lá O outro Sabe onde é que ele anda A jogar O que é que é feito dele Ele teve Na Irlanda Depois foi para o México Entretanto este ano Decidiu voltar Para a Filadélfia E vai ser Um daqueles Great Assistant Na Universidade de Temple Não sabia que era uma coisa Que ele queria E ele é capaz De dar É capaz De dar um bom treinador Eu acho que sim E outro Muito pela parte mental E a vertente mental Com que ele Viu ao jogo E vi ao dia-a-dia Tudo como um todo Também busco Tirei um bocadinho Daí E é uma coisa Que me impressionava Bastante nele E continua a impressionar Que eu continuo A seguir os jogos Dele Em termos de adversários Houve um gajo Eu chamo-me do Kyrie Da NCA Porque ele era um gajo Que jogava exatamente Como o Kyrie Ele fazia parte Daquela equipa UMBC Ganhou a Virginia Que foi o melhor Upset sempre Naquele ano Ele era a base Dessa equipe Foi provavelmente O jogador mais complicado Que eu tive de defender O gajo era incrível Era incrível Ele fazia tudo Ele era literalmente Uma cópia do Kyrie Que foi posta na NCA Se tiveres tempo De ver os highlights dele Vais ver É igual Vou eu E quem nos estiver a ver Exato Depois metes lá um Aqui embaixo O nome do gajo No vídeo Impressionante Impressionante E foi Sem dúvida Quem mais me apressionou E quem mais me deu trabalho A defender Nós acabamos por ganhar Esse jogo após prolongamento No ano em que eles ganham A Virginia Mas eu Eu sinto sinceramente Que fui Que fui Emorgunhado Um, dois ou três vezes Na Tchow Faz parte Toda a gente Na carreira Há momentos que E é assumir É assegurar A ganharmos É mais dessa parte Que eu não posso Ganharmos o resto Olha Diz-me E aqui se calhar Voltando também À tua Àquilo que são Os teus estudos Engenharia do Ambiente Espanhol Tu já pensas No teu futuro Fora do basquete Ou o teu futuro Também Achas que vai ser No basquete Já pensas nisso Ou ainda Bem, para já Já pensaste Porque já tens Os teus estudos concluídos Mas já começas A olhar para uma nova fase Ou ainda é cedo para isso Penso Penso Porque é como tudo Nunca se sabe O dia da manhã Um dos meus grandes objetivos Ter ido para os Estados Unidos Quer dizer exatamente esse Tirar um curso superior Eu gosto muito Daquela área Da Engenharia do Ambiente Eu sei que voltando Aos Estados Unidos Consigo muito provavelmente Um bom trabalho E isso é objetivo É objetivo Ou passa-te pela cabeça Passa-me pela cabeça Mas é mais um plano B Eu neste momento Não sei Eu não sei Até que ponto É que ficarei ligado ao basquete Depois do basquete Adoro Mas sinto que Quando acabar a minha carreira Vai ser porque Não tenho mais nada Para dar Mais nada Para dar ao basquete Sinto que vai ser Quando tiver Gasteis as minhas energias Não dá mais É o que eu vejo agora Se calhar daqui a 5 10 anos Vai ser diferente Mas tenho esse plano B Tenho Tenho outras coisas Que se calhar Também gostava de fazer Tenho em mente Neste momento Se calhar Nem é tanto Nem é tanto Uma prioridade Até por causa Da pandemia E é tudo muito incerto Mas sim Vou pensando Porque acho que é importante Não nos Não nos metermos Numa caixa Em que eu sou Jogador de basquete E é só o que eu sou Porque a realidade Não é essa Não Tem muito mais De mim para além Do jogador de basquete É o que eu gosto de fazer Adoro É a minha maior paixão Mas tenho mais Para além disso Portanto Vou pensando Há outras coisas Que eu gosto de fazer Tenho outros hobbies Tenho o curso Tenho os cursos Neste caso Não sei Até que ponto É que o curso de espanhol No futuro Me poderá Dar alguma Oportunidade de trabalho Que eu acho interessante Mas a área Do engenheiro Não me gosto muito Pode ser Pode ser um caminho a seguir Pode não ser Não sei Tenho essa hipótese Entretanto Vamos lá ver Como é que as coisas Continua a jogar Mais uns anos Exato Malte ataque Para terminar Tal como na primeira temporada Peço-te para deixar Um conselho A quem está A quem está a começar Como é que O que é que tem que fazer Para ser Por exemplo O próximo Francisco Amiel Ou melhor Ou O que é que Como é que é Como é que Qual é o segredo É assim Primeiro de tudo Dizer que Não devem tentar ser O próximo Francisco Amiel Não devem tentar ser O próximo Travante Ou o próximo Zé Barbosa Ou quem quer que seja Acho que Parte muito por serem O conselho que eu posso dar É Sejam Serem o melhor Que eles podem ser Eu tento ser O melhor que eu posso ser Eu revejo-me Várias pessoas Tento imitar coisas Várias Tudo em termos de Básquete Mas eu quero ser Eu quero ser O Francisco Amiel Quero ser Aquele jogador Que fez isto E aquilo Mas quero Acima de tudo Ser Eu à minha maneira E esse é um conselho Um dos melhores conselhos Que eu posso dar Ou um dos maiores conselhos Melhor não sei É tentarem ser A melhor versão De eles mesmos E para isso É Acima de tudo Serem fiéis De eles mesmos Não se mentirem Saberem que Se não deram o máximo Hoje foi porque Não quiseram Ou porque se não deram É porque realmente Houve ali qualquer coisa E eles têm de se culpabilizar E não culpar os outros Por causa disso E é acima de tudo É dar o máximo É todos os dias Chegar ao fim do dia E saber que Ok Hoje fiz o melhor Que posso fazer Para ser A melhor versão de mim Que eu tenho E no fim de contas Isso é tudo O que se pode pedir Para mim Pelo menos É a minha melhor maneira É a única coisa Que eu ao fim do dia Se conseguir chegar à cama E dizer Ok Hoje fiz tudo O que eu consegui Para ser melhor Dei o meu máximo Fiz as coisas Como deve ser Dormo tranquilo E as coisas vão aparecer Portanto Acho que é mais por aí Francisco Obrigado Por este bocadinho Obrigado também Quem esteve a ouvir Ou a ver Este primeiro episódio Do One on One By Hoopers Segunda temporada Já sabem Site da Hoopers Facebook Twitter Instagram Também vou partilhar Nas minhas páginas pessoais E fiquem atentos Isto foi só o início Da segunda temporada Até já Básicos sempre lancei Com pontaria de sniper E sangue frio Tipo Steve Care Aprendemos a competir Como Jordan Jogue empadado A poucos segundos Do fim Passa-nos a bola Ninguém treme Faça um bloqueio Para libertarmos O Miguel Barroco A tropa Chuta a pontar Leva-nos a vitória Báscete Tornou-nos Warriors Endurance-nos Mindset Black Mamba E juntos Vencermos Como comunidade Partilha o mesmo propósito O desporto como solução No desporto Não há ódios Bros O foco não são os pódios E o crossover Para turnozelos Aprendemos com o Kobe Bro O game é som E prevalece o coletivo Somos Shooters By Hoopers No